Dona Santos, seu estilista, Diogo Siqueira, coreógrafo, Camille Garcutini e Júlia Lecher, maquiador, Paloma Vogue. Abenço de dano extra. Tem uma religião, a luta do Espírito contra toda a interagência, a luta. Sou o que sou Não me esconde Atrás da máscara E nem brinde o ser O que não sou Não me jude Pelo que eu acredito A minha fé Me anima Me motiva E me faz vencer Deus É um só É grande É poderoso Que é um Deus de amor Só que Deus não disse Amai o próprio Como a ti mesmo E não pegue no martelo de Deus Para bater em condenação Aos que não são mais ativos E isso Não promete a ninguém Porque somos diferentes Em costumes Que é de religião Mas somos iguais Perante o amor E a graça de iluminar E hoje chego aqui Dependendo que eu pedi Deus vem com a tua fé E declara a minha alma Deus santo Meu nome É só meu nome E assim É a minha alma A todos os cinco Fundamentos E presentes A bela Dani Santos Mostra a luta Contra a intolerância religiosa E seu preconceito E com vocês Dani Santos Tudo ok senhorita Atenção DJ Que comece um espetáculo Que não para senhorita Dani Santos La 방ulha Vídeo A anterior A anterior Fazendo a снова Que no anpe two E podem vous Eu não pedi O que você Eu não pedi Eu não pedi É só moet Eu não pedi Eu nem pedi E não pedi Eu não pedi Eu não pedi É minha voz e só é queima fé É minha voz e a dor agarrar É minha coroa que me dá Me levantar de onde vem essa porra Só minha e minha mente E se faz aria De onde vem essa porra tão boa Que minha coroa que foi com Deus Só sua vida O que é isso? 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 O que é isso?